Eu queria deixar aqui minha gratidão, expressar minha gratidão mesmo por fazer parte dessa egrégora. E queria que todos vocês que estão aqui sentissem mesmo também, de repente, esse chamado. Porque mesmo que vocês não sejam terapeutas, essa ferramenta vai proporcionar esse autocuidado também para vocês. Então vocês vão poder cuidar de vocês, da família de vocês, dos seus pets. Então isso é maravilhoso. Então se toda casa tivesse um terapeuta de si, por exemplo, já se cuidando e cuidando dos seus, olha como isso seria maravilhoso para o mundo. Então essa técnica não é só para terapeutas. Então vocês podem também começar com esse intuito. Porque a gente está evoluindo, a gente está todos os dias com uma ferramenta. Que não é porque a gente está agora no nível aqui, por exemplo, que eu adentrei aqui na razão, que eu não tenho mais desafios na minha vida. Não, tenho desafios como todo mundo. Só que a gente tem mais ferramentas. A gente vai ter mais percepção, mais feeling. A gente fica num estado de mais confiança, de mais empoderamento. Então com isso a gente também consegue lidar melhor com os nossos desafios do dia a dia. Então essa técnica é para todo mundo.